Olá, estamos aqui com o Samsung Galaxy S21 Ultra e vamos ver como você faz caso o seu aparelho não esteja saindo o som de mensagens, o som de toque e no caso quando você assiste um vídeo no YouTube ou no Instagram ou numa rede social, você escuta o som normalmente só que quando você recebe uma notificação ou uma ligação, o seu smartphone não emite nenhum som, fica lá em silêncio como verificar isto, o que está ocorrendo, tá? no caso, dependendo aqui da configuração do aparelho, pode ser que ele esteja somente saindo som para os sons de mídia, no caso de vídeos e tal e os sons de chamada, de toque estejam baixos, mesmo você colocando aqui, ó, eu estou selecionando aqui o volume para cima o volume para cima e ele diz para mim, ó, o Verge aqui, ele diz para mim que meu volume está no máximo mas ele não está saindo sons de notificação e nem sons de chamada, tá? então clica aqui em configurações, em seguida rola aqui para baixo e na opção aqui, ó, sons e vibração então vamos clicar aqui, em seguida em volume se você observar, o toque está no baixo, a mídia está no alto, o toque está no baixo você, no caso, arrasta o toque aqui para cima ou você deixa aqui no meio, aonde você preferir, tá? aí sim o seu telefone vai sair som, tanto de mídias quanto de notificações e chamadas, tá? então você tem que olhar aqui se eles estão todos aqui com o volume sem ser no mínimo porque às vezes o toque aqui está no mínimo e a mídia não e você aumenta o volume e você acha que o volume está no máximo mas por que ele não está saindo som? porque lá, aqui no caso, ó, em sons e vibração, depois volume aqui deve estar no baixo aí no seu celular, tá? então você arrasta aqui para cima e ele volta a emitir som de toques e notificações, tá? então é desta forma que você verifica se o seu toque de ligações e notificações estão ativas aqui no Samsung Galaxy S21 Ultra e até o próximo vídeo